Fé, a convicção de fatos que não se veem, que transcende os olhos, que é notada mesmo sem ser vista. Independente da crença, fé é acreditar, nem muito, nem pouco, apenas acreditar. Em respeito à fé do nosso povo, o Biglar não abrirá nessa sexta-feira santa. Biglar. Diferente pra você.